A primeira vista, a de te deixar confuso Esse meu olhar confuso, de mim não presta atenção A primeira vista, todo risco é ameaça E o primeiro que a gente passa, se inventa os pés no chão A primeira vista, os joelhos machucados Diretirem dos pecados, sem usarmos pra rezar A primeira vista, o estado não dá certo Mas a praia é um deserto, gravado na beira-mar A primeira vista, é um sol com incidências Uns amigos sem fundo, e uma vibração do bem Se ontem não te dê valor nenhum Hoje eu não te troco por ninguém Se ontem não te dê valor nenhum Hoje eu não te troco por ninguém Vou voltar de em 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 Vamos lá de em 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 Vamos lá de em 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 Eu vou dar um pouquinho Aprendi a pista, cada linha no poema É a verdade suprema, só o que está no papel Aprendi a pista, deve haver uma saída E que seja nessa vida, será-se a vida no céu Aprendi a pista, ela é moça e feita Aprendi a pista, a dor se conspeita Aprendi a pista, a dor se adianta 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 Se você não te der valor nenhum Hoje eu não me troco com ninguém Se ontem eu te devalor nenhum Hoje eu não me troco com ninguém Eu vou dar um pouquinho Eu vou dar um pouquinho Eu vou dar um pouquinho Eu vou dar de por ninguém Eu vou dar de por ninguém Eu vou dar-lhe 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 por ninguém Ou eu vou chegar com o cãibre Esse momento De espera, de soltar, de risco Por mim não, abaixa aqui Você acha que tem que abaixar aqui? Ah, entendi Beleza, vamos lá Beleza